E partiu Big Thunder, a montanha-russa também, super legal. Saímos da Hot Dimension, muito bom, né, amor? Top! Bom dia! Ai, cadê? Preciso fazer um pilates. Ai, ai. Hoje é dia de quê, baby? Hoje é dia de andar mais, né, na feirinha do Winter Park e fazer completias, quer dizer, olhar. Só olhar? Vale a pena comprar. Tá bom. Agora sim, estou arrumadinha, são 7h17 agora, já tem um tempo que a gente acordou, porque como sempre, a gente madruga, porque a gente já está acostumado a acordar cedo. Hoje é dia 4 de dezembro, bora fazer uma panquequinha aqui de café da manhã, e a gente vai lá pra Winter Park, conhecer a feirinha lá que eles têm do povo lá mesmo, de frutas, verduras. Acho que vai ser bem legal. A massa de panqueca vem assim, gente, é só misturar com água. Acho que ficou bom. Aqui não tem mixer, mas deu pra misturar assim. E foi no olhômetro também, porque não tem medidor aqui, tá? Não torcei pra dar certo. Minhas panquequinhas estão lindas! Esse aqui foi o teste, ficou feio, mas aí depois peguei o jeito. Ah não, olha que lindinha. Pôs butter no meio, ficou ótimo. Gente, gente, comprou esse negócio aqui, ó, uma delícia. É um cafezinho de caramelo, né? Muito bom, pronto. Ele já é pronto, já partiu, partiu. Ui, que gelo. Acho que tá fazendo uns 12 graus agora. Tá até de boa. No sol vai tá quente, mas eu vou levar a blusa, porque sou bem friorenta. Então partiu. Daqui lá é uma hora mais ou menos, então vai demorar um pouquinho. Mas chegando lá, eu mostro pra vocês. Uma curiosidade legal que tem aqui, gente. Tá vendo essa placa aqui, ó? No turn on red. Quando o sinal tá vermelho e não tem essa placa, a gente pode virar à direita, mesmo estando vermelho. Nesse caso a gente não pode, porque tá escrito aí, ó. Muito legal. A regra é que pode virar, né? Se não puder, vai ter a placa. Isso. Sempre pode. Outra coisa, você sempre pode, geralmente você pode sempre retornar, assim, à esquerda. A não ser que tenha uma placa também falando que não pode. Agora, se tiver na faixa da esquerda, numa pista dupla, você pode fazer o retorno, assim. Legal. Já estamos chegando, pessoal. Virando aqui à esquerda, eu acho que já chega. Essa cidadezinha aqui é muito legal, muito diferente. Muito residencial, aconchegante. Parece bem legal. Chegamos, galera. São nove e meia agora. E foi muito difícil achar estacionamento. Tem estacionamento aqui que é grátis por três horas só. A gente procurou esse lugar aqui, ó. Três horas parking. De graça. Então, vamos ver se é isso. Deixamos aqui. Vamos procurar a feira agora. Tá um pouquinho pra lá. Mas olha o tanto que é lindo aqui. Ah, não sei, né? Vê aí. Ah, aqui também pode, ó. Aqui na rua, né? É, ela tá escrito ali, ó. Tem algum ticket, ou? Tem não. Nada marcando. Olha esse carro de rena. Olha, o narizinho e as orelhinhas. Ah, não. O povo é muito engraçado aqui. Adorei. Olha ali, tá até fechado. Tá rolando um freio. Vamos logo, né? Tá perdendo. E aí, nós temos a dança. Isso é o nosso dança. Isso é o dança. O dança. O dança. O dança. O dança. O dança. Nós temos 20 esportes, como desejamos uma experiência mágica, eles são uma nova estrela e eles especializam em partidas de princesa e obrigado por trazer todos esses bubbeles, é só um abraço Seu baterista cai, gente! Ele está no baterista Gente, achamos a feira, aí aqui tem plantinhas, tem várias coisinhas para dogs É tipo feira nossa mesmo, ai que legal, no meio da grama, tem café, nossa, muito legal Tem comidas, tudo caseiro eu acho, né? Ó, pão, olha as guirlandas de natal, que lindo Gente, olha o tamanho do saco de pipoca É, é uma kettle corn que tem aqui, é super famosa, meio doce, meio salgada, bem gostosa Olha o saco da viagem inteira Tinha um doguinho ali também comendo Gente, os cachorros amam esse lugar Tem um monte de cachorro aqui que a gente está vendo Que lindo, gente Eu estou impressionada com o tanto de cachorro e coisa para cachorro que tem aqui Tem uma moça ali que faz, vende para resgatar os animais perdidos Tem lojinhas que são para cachorro, tem o cata caca aqui também Achei muito legal E aqui tem uma pista de trem, acabou de passar um trem Agorinha, eu nem filmei porque eu estava lá longe Muito legal Os meninos estão ali brincando de futebol, olha que legal Tem um monte de criança brincando Por isso que aqui é limpo, a galera já acabou o evento, já sai recolhendo tudo o lixo Passamos aqui na Peter Brook Acho que é assim que fala Uma loja de chocolate artesanal E pegamos uma coisinha lá para experimentar Estamos passeando aqui pela rua A gente vai voltar lá no carro e pegar ele e estacionar em outro estacionamento Porque lá são 3 horas de graça, né? Não sei como é que eles conferem isso Mas, para não ter problema, a gente vai lá e vai tirar o carro do lugar Ela está ali, amor E a gente vai estacionar em outro lugar que eu vi que tem mais para frente ali Que são 4 horas de graça Estamos passeando aqui na Park Avenue Essa é a rua que tem várias lojas e restaurantes aqui perto E um monte de doguinhos passeando Gracinha Vistas Quem tem mais yeses? Vistas Como se McCoy Quem tem mais pesquistas lá e na P specifica Meu Deus oboda-Eche Quero fazer de alguma problema um refrigerante diferente aqui ó, Cream Soda. Tem um gostinho meio doce, bem gostoso. Pedimos um sorvetinho aqui agora no Kiwis. É Kiwis né? Kiwins. Kiwins. Que fica do lado do restaurante que a gente almoçou. Esse bowl aqui com duas bolas ficou dez e pouco. Bom? Gostoso? Gente, vai ficar repetitivo, mas aqui é lindo demais. Só isso que eu tenho pra dizer. A gente acabou de almoçar lá no prato, pediu um macarrão, metade do macarrão. O Paulo pediu um panini lá que é tipo um sanduíche com uma batata que tava delicioso. Ele pediu também uma bebida diferente lá que é Cream Soda. Muito diferente, bem docinho. É um refrigerante bem docinho, uma delícia. Depois a gente foi do lado na Kiwins, que é uma sorveteria. Também foi indicação do VPD. Sorveteria e chocolateria. É, sorveteria e chocolateria. Eles mesmo que fazem o waffle cone deles lá. Muito, muito, muito gostoso também. Pedimos um sorvete de duas bolas. Gente, delicioso. Tudo muito lindo e maravilhoso. Agora a gente vai passear mais um pouco. Vamos andar em algumas lojinhas e vou mostrando algumas coisas pra vocês. Tchau, tchau. 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 E aí eu aproveitei alguma coisinha que eu já estava com vontade de comprar e estava na promoção. Mas tem muita coisa que não vale a pena porque o dólar está muito alto. Estamos em outra loja aqui, gente. Gostei dessa bolsa aqui e o Paulo gostou dessa calça de moletom aqui. 15 dólares. A bolsa está 20 dólares, eu estou pensando. Gostei dela. Olha a minha aquisição na Five Below. Olha a aquisição do Paulo. Estou pensando na Doriana. Ah não, gente. Esse eu aguento. Sumi, galera. Porque a gente fez umas comprinhas ali e eu desapareci. Gente, achei uns trimbão, barato ali, viu? Depois eu vou mostrar para vocês. Uns batonzinhos de Urban Decay e Nars por 8 dólares. Eu fiquei chocada. E ele no Brasil custa R$144, R$120. Fiquei chocada, chocada. E estamos aqui R$7,24. Agora estamos pegando um trânsito para voltar. Porque a gente passa pelo centro de Orlando, né? Então o pessoal que está no trânsito voltando para a casa do trabalho e tudo. Tudo congestionado aqui. Agora a gente chega e a gente vai jantar também. E depois ir para casa guardar as coisas, tomar um banho e dormir. Paramos aqui para abastecer, mas a gente não sabe abrir o negócio aqui não. Aqui é o porta-mala. Toda vez é isso. Consegui, galera. Era só apertar esse negócio aqui mesmo. É porque eu tinha que apertar forte e eu não apertei, não. O que é isso? É que pampa a hora de folga. Amor, falei que ele tinha que ser lá, ó. Primeiro você tem que pagar. Enfiar o cartão. Você inserir o primeiro o cartão, né? Ele vai parar na hora que estiver cheio? Chegamos em casa com um monte de comprinhas Adoro mais comprinhas aqui também Muita coisa pra organizar depois Quantas calças você comprou, amor? Mesmo? Seis, né? Um milhão de calças Umas duzentas blusas São quinze pras onze agora Chegamos em casa agora Vamos organizar as coisas Tomar um banho Tirar a make Nosso dia hoje foi muito legal O Interpark é muito legal Se tiver um tempinho aí no roteiro Vale a pena ir Aos sábados tem aquela feirinha, né? Como eu falei, de oito às treze Então vale muito a pena Amamos o restaurante que a gente foi E abastecemos Deu vinte e dois dólares Foi meio tanque Ainda não gastou tudo Mas o dia também vai estar mais tranquilo Tirei a make Tô aqui esperando o Paulo tomar banho pra eu tomar Agora à noite a gente jantou com a minha prima Que mora aqui Atou um pouquinho da saudade Foi muito legal Depois a gente vai combinar de sair de novo Não esquece do joinha, tá bom? Boa noite pra vocês Um beijo Até amanhã Bom dia, pessoal Hoje é dia cinco Estamos a caminho Dia cinco ou dia dois? Dia cinco A gente fez assim Ah, tá Dia cinco Dia cinco Estamos indo a caminho do Boma A gente vai tomar café lá E eu acordei no desespero Porque eu acordei Oito e quarenta da manhã E a nossa reserva é agora Nove e vinte e cinco E são nove e dezesseis Ai, nossa Tô até com a cabeça doendo Hoje tá bem mais calor Até abrimos aqui, ó E bora pra lá Ver se dá certo Peguei uma frutinha Ovos, bacon Isso aqui é um omelete Diferente lá Isso aqui é da Anone Cafézinho E um oatmeal Pra experimentar Tudo muito gostoso, né amor? Belice Gostei desse oatmeal aqui, ó Muito bom Fui pegar os doces agora, gente Peguei um waffle Esse negócio aqui é uma delícia A gente não sabe o nome direito E esse é um cinnamon roll Pra eu experimentar também Omelete Croissant Tem de tudo aqui, gente Ovinho Uma delícia Tudo bom, né amor? Esse hotel é muito lindo, gente E ele é um hotel de luxo Aqui da Disney Então tem o preço Bem salgadinho Olha que legal Tem uma noiva Tirando foto ali O marido saiu correndo Pra ver a girafa Me largou pra trás Que linda Ela tá pertinho Que linda Que linda Caçando trem ali Gente, a girafa Tava comendo uma comida Que não era dela Tomara que não dê Não dê ruim, né Não passe mal Nem nada Mas é muito linda Tinha duas aqui Uma de 14 anos E uma de 4 Muito fofura Muito linda mesmo Bora visitar a lojinha Aqui da Do Animal Kingdom Lodge Hoje tá calor, galera Já tá fazendo 25 graus Já tá fazendo 25 graus E agora são 11h59 E a gente tá indo pro... Hoje vamos conhecer o Lake Buena Vista Algumas lojinhas lá Mostrar, mostrar um pouquinho pra vocês Primeira comprinha Já fizemos aqui na Aeropostale Tava 3 blusas, né 3 camisetas por 25 3 cuecas também pelo preço de uma E eu fiz um cadastro lá Mandando SMS E consegui mais 20% Então saiu 3 camisas E 3 cuecas por 35 dólares De 44 por 35 Então foi muito bom Bora entrar aqui na Reebok Pra ver se tem algum tênis legal Ó, tem tênis com 60% Tem tênis já assim, ó 40 dólares Esse também 40 Esse é 70 dólares Mas tem 40% Esse também tem 40% Esse também Olha a calmaria desse lugar A gente tá atrás do... Das lojas do Outlet Muito tranquilo Tem até um laguinho aí Saímos da Nike De mãozinhas abanando Porque também achei tudo caro Tinha uma calça lá Que tava compensando De malhar Mas não tinha meu tamanho Agora a gente vai aqui na Tome Pra dar uma olhadinha Nós até tentamos, gente Mas Tô achando tudo muito caro Aí a única coisa que a gente comprou Foi as blusinhas lá na Aeropostale Eu mesmo E é isso Bora pra casa agora Vamos ver se a gente lava umas roupas Como a gente vai ficar muitos dias aqui A gente não trouxe roupa pra todos os dias, né? A gente vai repetir roupa E a gente precisa lavar Porque senão a mala ia ficar enorme E não ia dar pra levar nada Olha o rolê que ninguém mostra aí A Globo não mostra isso não, gente Viemos aqui na lavanderia A gente vai lavar nossas roupitas Lá vai secar Deu esse saco inteiro aqui, ó Colocamos as roupas aqui Deu bem pouquinho, né? A gente separou os coloridos da branca Agora vamos colocar o sabão aí E agora? Wash 23 minutos, amor, eu acho É isso? Acho que é Ó, vai lavar Ai, meu Deus Colocamos aqui, gente A gente seleciona ali primeiro Delicada Depois eu paguei com cartão dessa vez E aí depois pressiona Start E aquele ali é o tempo Tô achando que demora 45 minutos Nossa, muito tempo Encontramos uma brasileira aqui, gente Ela falou que ninguém mexe nas roupas Que ela foi embora almoçar Pra fazer as coisas Então talvez a gente perca o medo, né? Enquanto a gente tá indo, inclusive, agora pro quarto A lavagem de 25 minutos foi de boa Foi bem tranquilo Acho que é pra cá, amor Agora 45 minutos, eu acho, muito tempo Então a gente vai pro quarto Vamos ver o que a gente organiza lá Às vezes faz um lanche, sei lá E depois a gente volta Olha como nublou agora Tá um nubladinho meio com cara de chuva Mas eu não sei Previsão não é de chuva, não Bora fazer um lanchinho Enquanto a nossa roupa seca lá Agora são 4h19 Falta 15 minutos já pra roupa terminar Enquanto a gente lanchou, deu tempo Essa é a nossa vista de Old Town A gente tem o fundo aqui do nosso quarto pra lá Uma coisa que tem que levar em conta É se você não gosta de barulho e tal Vocês tem que pedir pra um quarto Que não esteja virado pra Old Town Porque aqui todo dia que a gente chega Tem música ao vivo O povo cantando Às 11h eles param E como a gente fica o dia inteiro fora A gente nem Assim, não incomoda Tá morto, cansado também Só deita na cama e nem vê Mas até 11h eles ficam com música aqui Então Às vezes se você não quiser Vocês pedem pra botar em outro quarto Pra ficar mais silencioso Bora ver se nossa roupa não encolheu Estragou Não estragou O Brasil não tá acostumado a entrar em secadora não Ui, eu não gosto E o pior é que a secadora Ela tem realmente uma temperatura alta A gente ainda colocou na delicada Pra ver se não dá ruim Mas tem uma temperatura lá Que você escolhe bem alta E aí amor, qual foi a sua experiência? A gente ficou com medo da secadora estragar as roupas Colocando no delicado Na temperatura menor Só que aí não secou direito as roupas E não tinha muita roupa Era pra ser colocada no médio É porque a gente ficou com medo E aí não secou Mas tem algumas que secaram A gente vai pendurar lá E fechar, né? Agora são seis da tarde E nós viemos aqui pro The Loop Já fui ali na Burnton Comprei um perfume E agora vou seguir aqui pra alguma loja Tem Ulta aqui, ó Mas eu já fui na Ulta ontem Então não vou aqui de novo Tô querendo ir lá na Nike Vamos ver se eu encontro um tênis legal Vamos jantar aqui no Olive Garden Eu amo esse restaurante É um restaurante italiano Tem uns macarrões Um monte de massa deliciosa E isso aí dá pra dividir também Pra duas pessoas Já chegou o pãozinho As bebidas Esse pãozinho é uma delícia A gente vai dividir esse prato Que tem parmigiana Alfredo E uma lasanha também Já são dez horas Chegamos em casa Tomamos um banho E agora a gente vai dormir Organizei um pouco das minhas Comprichas aqui também Mostrar pra vocês a bagunça Que tá Toda essa parte aqui, ó É compras E aí tem algumas coisas Que eu ainda não arrumei, sabe? Então eu vou deixar aqui E depois eu organizo Agora vamos dormir Porque amanhã tem parque Amanhã a gente vai conhecer A nova área de Star Wars Então acho que vai ser bem legal Vamos gravar um vlog só desse dia E eu espero que vocês gostem de acompanhar Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Um beijo E até mais Tchau E aí, gostou? Ah, mas amamos